Glória a Deus por essa manhã. Nós hoje vamos para a quarta parte, emoções saradas pela graça, parte 4, e eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, abra a Bíblia de Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, é a primeira página, né, Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, nós vamos continuar de onde nós paramos, sobre a importância, amados, de tomarmos os recursos sobrenaturais da morte de Jesus na cruz do Calvário e aplicarmos as nossas fraquezas para prevalecermos sempre. As nossas falhas e fraquezas não podem impedir que Deus nos abençoar, nos perdoar e nos salvar, se nós tomarmos a graça, a aplicação do sangue de Jesus e a ajuda do Espírito Santo. Veja só, aqui o Gênesis 1, 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Sente-se por favor, amados. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele ficou esperando a palavra. Então o Espírito Santo estava ali, sobre a face do abismo, a terra era sem forma e vazia, e quando Deus disse, haja luz, o Espírito começou a trabalhar na criação, confirmando a palavra. O trabalho do Espírito Santo sempre é confirmar a palavra. Nós vemos aqui uma coisa interessante, que o Espírito Santo, ele ficou esperando a palavra. E logo que a palavra foi dita, ele foi eficaz, rápido e eficiente em confirmar a palavra. E Deus dizia, haja luz, o Espírito se movia e a luz se formava. Nós vemos tremendo que quando Moisés estava numa situação, que veio o faraó por detrás, e havia um mar de frente, ele estava ali encurralado, praticamente perdido com aquele povo, e Deus disse assim, por que você está orando? Você já orou hoje, eu te respondi, agora levanta o teu cajado. E quando ele levantou o cajado, Deus abriu o mar. Então o Espírito esperou por Moisés. Quando Moisés tomou a posição profética e agiu com fé, o Espírito confirmou a fé. Assim, o Espírito sempre confirma a fé. E Marcos 16, 20, diz que o Espírito Santo ia confirmando a fé dos discípulos. O trabalho do Espírito Santo é tão tremendo, amados, que nós precisamos compreender como é que o Espírito Santo trabalha para que nós possamos ter as nossas emoções restauradas. Há uma parceria maravilhosa, aonde só fica derrotado quem quer. Por quê? Porque os recursos da graça são abundantes e mais do que suficientes. O que nós precisamos compreender é como nos apropriar desses recursos sobrenaturais e aplicarmos esses recursos nas nossas fraquezas. Porque se somos atacados pelo medo, pela preocupação, pela malícia, se somos atacados por uma enfermidade, um problema financeiro, devemos compreender que esses inimigos vêm contra a casa na areia, contra a casa na rocha, e eles são inimigos de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, conquistou para nós uma herança. Uma herança que toca e nos dá o direito e o privilégio de sermos mais do que vencedores em tudo, segundo a Coríntios 2,14. Precisamos compreender qual é a posição que Jesus nos colocou lá na cruz do Calvário e cooperar agora para que o Espírito Santo confie. Veja só, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia para você ver que tudo o que eu estou falando está na palavra. João 16, esse João 16 aqui, 13, você vai ver que bate com o Gênesis capítulo 1, que diz que o Espírito estava lá e Deus disse, haja luz, o Espírito foi e confirmou com a luz. Olha aqui em João, Evangelho de João capítulo 16, versículo 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos vou luar até anunciar. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele não age independente, mas ele age em cima da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Sabe como é que o Espírito Santo faz? Ele toma da vitória de Jesus na cruz do Calvário, ele toma da obediência de Cristo, porque Cristo venceu na cruz do Calvário a enfermidade, ele vai lá na vitória de Cristo na cruz do Calvário e aplica isso e anuncia isso através da nossa vida. Nós somos o que somos pela obediência de Cristo. Veja em Romanos, se você puder pegar sua Bíblia, Romanos capítulo 5, Romanos 5, 12. Veja como tudo isso se intercala, se encaixa perfeitamente nesse texto que nós estamos falando de emoções saradas pela graça. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem, que é o caso Adão, né, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei, ou seja, desde Adão até Moisés receber a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, desde Adão até Moisés havia pecado, mas não havia sido dado a lei, não é? Aí veja, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas, esse mas é interessante, amados, é importante esse mas, no versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito. O que é dom gratuito? É um presente que você não tem que pagar nada. Porque Jesus obedeceu na cruz do Calvário, ele está dizendo aqui, você como igreja, como noiva de Cristo, você recebe gratuitamente por causa da obediência de Cristo. Vamos ver? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Por quê? O juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para? Condenação. Mas, o dom gratuito veio de muitas ofensas. Ou seja, o pecado de Adão, uma vez, trouxe morte para todo mundo. Mas a obediência de Cristo perdoou muitos pecados. É, às vezes, várias vezes, é o que ele está falando aqui. Para justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, ou seja, a obediência de Jesus na cruz do Calvário, veio para nós o que? A graça sobre todos os homens. Para quê? Para a justificação da vida. Ou seja, porque Jesus obedeceu na cruz do Calvário, veio sobre nós a declaração de perdoados para recebermos uma vida eterna. Porque, como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim agora, pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para a vida eterna por nosso Senhor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aqui estamos, é muito claro, que a igreja é o que é, não em si mesma, mas ela vive dependendo, veja aqui o versículo 10, desse capítulo 5 de Romanos, Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus, Deus perdoou todos os nossos pecados, nos declarou filhos, perdoados, santificados e herdeiros. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Agora, veja, muito mais, agora já reconciliado, seremos salvos, por quê? Pela sua vida, que é a presença do Espírito em nós. A morte de Jesus nos perdoou e a vida dele nos faz bencedores. A vida dele, que é a presença dele, nos faz viver essa vida que a sua morte comprou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele destruiu o império da morte, os efeitos da morte e a culpa dos nossos pecados. A morte de Jesus destrói toda a obra de Adão e a culpa de Adão. E a vida dele, que é a presença dele que veio habitar em nós agora, nos dá uma nova vida. Tudo isso pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Tudo isso pela obediência de Cristo. Então, Cristo obedeceu, nós recebemos o Espírito de vida. Esse Espírito de vida, ele vai lá, ele toma dos méritos de Cristo, da obediência de Cristo e aplica na nossa história. Porque Cristo venceu a doença, o Espírito pega a saúde que Jesus conquistou e aplica no nosso corpo. Porque Jesus venceu a miséria, o Espírito Santo pega da vitória de Jesus sobre a miséria e aplica a prosperidade na nossa vida. Você entende? E porque Jesus é o homem perfeito, embora Deus 100%, mas ele é homem 100%, hoje mesmo, Jesus está no céu com o corpo glorificado, mas como homem. Deus, Deus todo poderoso, Deus filho, ele se fez homem. Veja, como é que pode Deus se fazer homem? E lá no céu ele é homem. Com o corpo glorificado, mas Jesus será para sempre homem. Então, ele se diminuiu e se fez homem e morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, para que nós pudéssemos escapar dos efeitos da desobediência de Adão e dos efeitos da fraqueza. Porque depois que Adão pecou, ele começou a gerar filhos conforme a sua semelhança, começou a gerar pecadores. Mas quando Jesus obedeceu e nós recebemos ele, entra em nós o Espírito de vida e nós passamos a ser como Jesus, santificados. Uma nova natureza, um novo desempenho e um recurso. Esse recurso está no nosso Espírito, é o Espírito Santo. Veja, em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, 1 Coríntios 6, 17. Então, há uma liberdade que toca todas as áreas da nossa vida, via Espírito. Aqui em 1 Coríntios 6, 17 diz assim, Mas o que se une, que se ajunta com o Senhor, aquele que recebe, né, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor entra no Espírito dele e forma uma só pessoa. É um só. O nosso Espírito é o corpo e Cristo é o cabeça. Cabeça e corpo. Uma só pessoa em Cristo. A Igreja e Cristo formam um só corpo. O que nós precisamos compreender é que, porque Cristo obedeceu na cruz do Calvário, Cristo destruiu os efeitos da maldição e da queda, e todo o domínio das trevas foi quebrado na cruz do Calvário. Agora, o Espírito Santo vai renovando a nossa mente através da palavra, porque a espada do Espírito, de Efésios 6, 17, é a palavra. O Espírito, ele vai tomando da palavra, que é o argumento. O que a palavra de Deus revela? O que Jesus conquistou pra nós. Sabe o que é testamento? É aquilo que o morto deixa. Quando ele morre, ele deixa uma herança. Então, o Novo Testamento fala de uma vida que nós ganhamos pela morte de Jesus. Novo Testamento. O Espírito Santo, ele como intérprete, ele revela essa nova vida. Essa nova vida que nós ganhamos agora é de graça pela morte de Jesus Cristo do Calvário. Recebemos esse Espírito, e esse Espírito, agora o que ele vai fazer, amados? Ele vai aplicar nas nossas falhas e fraquezas, na nossa alma, o poder do Espírito Santo. Lá, na nossa alma, tem emoções, pensamentos e sentimentos. Nenhum de nós é perfeito. Qual a tentativa do inimigo bombardejando a nossa mente toda semana? Produzindo preocupação, medo, dúvida, ansiedade. Esse é o trabalho do diabo, é colocar lixo emocional. É encher a nossa mente de preocupação. Esse é o trabalho do inimigo. Ruiz notícias, situações, coisas que podem vir a acontecer. Então, o trabalho do inimigo é entrar na fraqueza da nossa alma, tentando colocar preocupação. E o trabalho do Espírito Santo é nos devolver a paz. É tomar a paz que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que nos pertence, e aplicar. Só que para isso não é automático. Veja lá. Filipenses, capítulo 4. É preciso nos compreendermos, amados, que essas coisas estão disponíveis, e esses recursos abundantes estão sempre disponíveis, mas devem ser tomados. É como um alimento. Você que come ele, ele entra na sua corrente sanguínea e vira energia. Os recursos estão em nosso Espírito, que é o Espírito Santo. Mas cabe a nós tomarmos, comermos, nos alimentarmos. Olha o que diz aqui Filipenses 4, amados, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui é a tendência natural do ser humano. É estar inquieto. É estar sem paz. É estar agitado. Desde a queda de Adão. Qual a tendência natural, amados? Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí ele diz a solução para isso aí. Antes, como é que é? Fale com Deus. Ele diz, as vossas petições sejam em tudo. Conhecidas diante de Deus. Por oração, súplica, ações de graça. E aí ele diz no versículo 7. A tua parte, ele diz no versículo 7. Você viu ali, no 6, ele diz, não fique ansioso, fale com Deus. Qual a tua parte, amados? Quando você está ansioso, fale com Deus. Mas falar com fé. Porque antes de você falar, quando você está falando com as paredes. Ah, não estou sentindo Deus. Tem que sentir. Ele diz, fale com Deus, é a sua parte. E a parte de Deus que quer, em versículo 8, devolver a paz. Versículo 8 diz, lá, versículo 7. E a paz de Deus que excele todo o entendimento, guardará os vossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Depois que eu devolver a paz, fixa sua mente em coisas boas, eu te dou esse direito, você tem o direito de pensar em coisas boas. Porque algumas pessoas, amados, não nós, tem o vício, porque não tem o Espírito Santo, de meditar no que não presta. Pensar naquilo que faz mal e que prejudica. Mas nós temos o direito, de acordo com o versículo 8, de escolher pensar naquilo que edifica. Nós temos o direito de ter a nossa mente, as pessoas lá no mundo, ah, eu não quero pensar nisso, mas esse pensamento me vem. Não, senhor, de acordo com o Filipense 4, 8, eu tenho o direito de pensar em coisas boas, eu decido pensar coisas boas, eu decido fixar a minha mente na sua palavra, no seu Espírito. E quando você decide, ele confirma a sua palavra. Então, ele está dizendo no versículo 6, do caos, de andar ansioso. Aí chega no 7, ele diz, se você falar comigo, lá no 6, ele fala, se você falar comigo, no 7, ele diz, eu vou te dar paz. E aí no 8, ele diz, e aí eu vou te ajudar e te ensinar a manter isso. A manter-se pensando em coisas que produzem fruto bom pra você. Então, ele tira você da ansiedade, devolve a paz e te ensina como manter a paz. Agora, como é que ele faz isso? Através da sua fé. Você fala com ele, senhor, de acordo com a tua palavra, todas as vezes que eu estiver ansioso, eu falo contigo, o senhor me devolve a paz. Eu recebo agora essa paz. Eu recebo. E eu vou começar a pensar coisas diferentes a partir de agora. E quando você fala de acordo com a palavra, Deus confirma a palavra. Aquele mesmo Espírito que se moveu. Amado, esses recursos te pertencem gratuitamente. Jesus morreu e você tem o direito à paz. Você tem o direito a ser uma pessoa que vive em paz. E o diabo quer atrasanar, ele quer perturbar, ele quer entristecer, ele não pode. Olha o que diz aqui em João 16, Evangelho de João. Capítulo 16, versículo 22. João 16, 22. Assim também vós, agora na verdade, tendo tristeza. Jesus estava partindo, né? Indo para o pai e ele estava triste porque Jesus disse que ia partir. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém tirará. Então você tem o direito de ter alegria. E veja no versículo 24. Até agora nada pedi isso em meu nome. Pedir e recebereis para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Ele diz no versículo 22 que você tem direito a ser uma pessoa feliz. E no 24 ele diz, continue orando para que a vossa alegria aumente e seja completa. Veja coisa tremenda, amados. Que nós temos direito à paz. E aqui está dizendo que você tem direito a uma alegria crescente. O alvo de Deus através das suas orações é te conduzir a ser uma pessoa feliz. Não é ser uma pessoa frustrada e triste. O que ele está dizendo aqui é que se você continuar orando, a sua expectativa é o quê? Ele está dizendo aqui. Quando você orar, tem a expectativa que eu te devolva a paz. E quando você orar, creia que eu estou trabalhando na sua alma para te fazer de você uma pessoa cada vez mais feliz. Até que você chegue a alegria completa. Eu não vou interromper disso. Eu vou continuar trabalhando. O meu alvo é fazer de você uma pessoa completamente feliz e satisfeita. Isso é trabalhar da graça. De nos tornar uma pessoa completamente feliz. Agora, mesmo diante de lutas, perseguições, aflições, fraquezas, não importa. Isto é algo que ele vai fazer em nosso interior, que nos dará força. Não precisa que tudo esteja dando certo para que você sinta isso. Ele vai produzir isso milagrosamente em você. Agora, é preciso saber que isto é o que ele quer fazer. É preciso compreender aonde ele quer nos levar. É preciso compreender qual é o alvo do Espírito. É nos fazer pessoas que têm paz e têm alegria. De nos fazer pessoas livres. De nos fazer pessoas completamente satisfeitas. Este é o alvo de Deus através da oração. A oração deve ser algo monótono, chato, enfadonho, obrigatório. Mas a oração deve ser feita pensando assim. Através dessa oração, Deus vai me conduzir à paz e à alegria. Deus vai me conduzir à sabedoria. Deus vai restaurar as minhas emoções. Eu oro com essa expectativa. Porque a fé é expectativa. Quando você ora sem expectativa, é reza. Diz que todo mundo tocava em Jesus e ninguém recebia nada. Mas uma mulher diz, quando eu tocar eu vou ser curada. Então a fé é quando você faz algo com expectativa. É quando você faz algo crendo que ele vai confirmar, que ele vai agir e que ele vai trabalhar em cima daquilo. Quando você ora sem expectativa, não é oração. A oração é até um alvo. Até um fruto. Ninguém coloca uma semente por colocar. Você coloca uma semente esperando que vai vir uma árvore e vai vir fruto. Senão ninguém coloca a semente à toa. Aqui está dizendo, quando você orar, saiba para onde é que eu estou te conduzindo. Para uma vida de paz, de alegria, uma condição de perdão, uma condição de amar os seus inimigos, uma condição de conseguir crer quando tudo está aparentemente dando errado. Deus quer estará as nossas emoções, queridos. Mas desde a queda, o homem não espera nada de Deus. Ah, Deus esqueceu de mim, eu já falei, não aconteceu nada. Já pedi uma vez, duas vezes, não aconteceu. A pessoa acaba desistindo e ela pensa que Deus não quer dar. Até cria doutrina. Passou, eu orei duas vezes lá, Deus não me curou. Sabe, cheguei à conclusão, Deus não quer me curar não. Ele começa a criar doutrinas em cima do seu fracasso temporário. Ela começa a pensar acerca de Deus, coisas esquisitas e estranhas. Mas se nós queremos saber realmente o que Deus pensa, a mente de Deus, é aqui na palavra de Deus. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos santificar. Isso está claro aqui. Mas se nós não conhecemos escrituras, vem certas vozes, certos pensamentos e começa a dizer, sabe, Deus não quer te curar, Deus não quer te prosperar, Deus não quer te dar vitória na família. E as pessoas acabam desistindo ao invés de perseverar. Amado, nem sempre você vai colocar uma semente na terra e no outro dia vai vir um pomar. Não, é um processo árduo, da semente até o fruto. É um processo que requer uma manutenção e perseverança, sem ver nenhum resultado aparente e imediato. Assim a vida cristã, muitas vezes você está orando, você está ajudando a obra do Senhor e não está vendo fruto nenhum. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia deve semear com esperança do fruto. Quem semeia sem expectativa de fruto, não vai ver fruto. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza, as coisas se esperam. O que você deve esperar quando sair de casa e vir para o culto? Deus, hoje você vai restaurar minhas emoções, hoje você vai fortalecer minha fé, hoje você vai me preparar para uma vida de mais obediência. Quando você pede algo para Deus, você recebe o que você espera. Quando Jesus chegou diante dos céus e disse assim, o que você quer? Eu quero ver. Então receba o que você quer. O que é a fé? A fé é você chegar diante de Deus com uma expectativa clara. Você sabe o que você vai receber. Você sabe que aquilo que você pedir, de uma maneira, no tempo e no modo de Deus, você vai receber. A fé é a certeza daquilo que se espera. Agora, veja bem. Quando a pessoa, ela pede sem expectativa, ou ela pede achando que Deus não vai dar, isso não é fé. O que nós vemos aqui, que Deus vai sarar as nossas emoções, por quê? Porque o Espírito Santo, ele pode agir. Por que ele pode agir? Porque Jesus pagou na cruz do covário. O Espírito Santo não depende de nós para nos abençoar. Porque nós o merecemos. O Espírito Santo toma da obediência de Cristo, e pela obediência de Cristo, aplica na nossa vida gratuitamente. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E isso gera em nós o quê? Gratidão. Porque eu não merecia eu receber. Então isso gera em nós amor pelo Senhor. Porque pela morte de Cristo, eu agora tenho o direito de ir para o céu. Pela morte de Cristo, eu tenho o direito de vencer e minha família vencer. Quando eu começo a compreender isto, eu oro com fé. Sabe o que é fé? Quando eu oro com expectativa de receber alegria através da minha oração, sabe o que eu recebo? Alegria. Mas o outro ora e não espera receber alegria. Sabe o que ele recebe? Não recebe. Sabe por quê? Porque ele está orando com fé. Olha o que diz aqui em Hebreus 4. Como é importante, amados, nós orarmos com fé revelada. Você crê que você tem o direito a uma vida de vitória? É o que Jesus Cristo fala aqui na Palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. Então, Deus vem com uma mensagem. Então, Deus vem com uma mensagem. Eis que tenho alegria para você. E a pessoa no banco diz assim. Ah, não espera aquilo a partir daquilo. Sabe o que é fé? É quando Deus fala algo, a partir daquele momento você começa a ter uma expectativa. Diz para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Você vai ter um filho. A partir dali, Abraão tem uma expectativa de um filho. Fé é você levar a Palavra de Deus a sério. É quando Deus te promete algo, você conta com aquilo. Você toma posse daquilo. Você acredita naquilo. Agora, quando eu oro sem fé, eu não recebo. Por quê? Porque a promessa depende da fé para ser colocada na nossa vida. O Espírito Santo se move através da fé. E aqui está dizendo que a Palavra foi dada a eles no deserto, mas eles não creram, por isso eles morreram. Embora tinham o direito de entrar na Terra Prometida. Mas eles não entraram. Sabe por que eles não entraram na Terra Prometida? Porque eu disse para eles assim, antes de eles saírem. Vocês têm direito à Terra Prometida. Sabe o que eles diziam no deserto? Nós vamos morrer aqui. Não tem mais jeito para nós. Sabe o que eles esperavam? Nós vamos morrer aqui. Sabe o que aconteceu? O que eles esperavam. Nós vamos morrer aqui. Morreram aqui. Mas eu dizia, vocês não vão morrer aqui. Eles vão entrar na Terra Prometida. Eles não escutavam o que Deus estava dizendo. Eles escutavam. Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer aqui. Então eu moro e pessoas estão assim. Eu não consigo vencer esse sentimento. Eu não consigo vencer esse sentimento. Mas a Bíblia diz que você tudo pode viver ali que te fortalece. Eu não consigo prosperar. O Brasil é um país do terceiro mundo. Eu não consigo. Eu não consigo ser dessa doença. Eu não consigo. Minha família não muda. A pessoa está bitolada a pensar de uma forma estranha. Agora, a palavra de Deus vem e renova nossa mente. E faz-nos ver que nós temos o direito de vencer. Por quê? Porque Cristo comprou para nós uma vida. Veja o que diz lá. 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Como é que Ele dá a vitória? Pelo nosso esforço? Pelo nosso merecimento? Pelas nossas obras? Como é que o Espírito nos dá a vitória? 1 Coríntios 15, 57. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o Espírito vem e te dá a vitória? Por causa da obediência de Cristo na cruz do Calvário. Ele toma a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele toma o merecimento de Jesus. Portanto, quando você ora em nome de Jesus, você não recebe o que você merece. Você recebe o que Jesus merece. Quando eu ponho a mão e digo em nome de Jesus, eu estou curado. Não é mais eu que estou orando. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou curado. E a palavra que mandou eu pôr a mão e dizer em nome de Jesus, eu estou curado. Quando eu ponho a mão e digo em nome de Jesus, eu estou curado. São declarações soberanas do próprio Deus através da igreja. Efésios 3, 10. Diz que Deus fala através da igreja. Que naquele momento não será a voz, não será o Espírito Santo. Portanto, Deus age quando eu coloco a palavra de Deus em ação. Quando eu dou voz à palavra de Deus, naquele momento, Deus diz assim, Moisés, eu te farei como Deus diante de faraó. Ele não estava dizendo que Moisés é Deus. A palavra Deus é juiz, é embaixador. Ali nesse caso, Moisés iria como representante. Foi Deus que mandou Moisés falar com o faraó. Então, quando Moisés ia lá diante de faraó e dizia o que Deus mandou ele falar, naquele momento não era Moisés. Ele era o próprio representante de Deus, você está entendendo? Então, quando ele diz, você falará e eu te farei Deus sobre faraó. Ou seja, o que eu, você falar, porque eu mandei você falar e você falar, é como se eu estivesse falando. E o que eu falar e você falar, vai acontecer infalivamente. É o que ele está falando. Então, neste momento, o que nós compreendemos é que quando nós agimos em nome do Senhor, para a glória do Senhor, porque o Senhor mandou, nós vamos fazer isso com fé. Porque Jesus falou uma coisa com a palavra. Mas isso não acontece para aquele que duvida. Portanto, que nessa manhã, saia toda a dúvida. Creia, de acordo com as Escrituras, que você e eu temos o direito de vencer as emoções negativas. Porque isso traz um bom testemunho. E esse bom testemunho traz glória para o Senhor. Veja, se eu venço o mau humor, se eu venço a tristeza, se eu venço a pornografia, se eu venço a impureza, se eu venço a mentira, se eu venço a doença, isso traz glória para o Senhor. Entende? O nome do Senhor é glorificado na minha vitória. Por isso, o Espírito Santo toma da vitória de Jesus e aplica em nós. Para que o mundo, ouvendo, Deus seja glorificado. Segundo a Coríntios 2, 14. Segundo a Coríntios 2, 14. Que Deus nos ajude, amados, a compreender que você tem o direito de ser livre. E essa liberdade toca as tuas emoções. Você tem o direito, amados. Ah, pastor, essa depressão, ela vem, ela é tão forte, ela é mais forte que eu. E ela vem como uma nuvem, estraga o meu dia. Eu estava tão feliz. De repente veio aquela depressão, pastor, e eu fiquei tão deprimido. E aquela depressão ficou, pastor. Ela ficou e ela era mais forte do que eu. Sabe por que ela vem, ficou e estabeleceu? Porque você pensou, ela é mais forte do que eu. De acordo com as Escrituras, o Espírito Santo te deu o direito de dominar e destruir isso. Mas você não sabe. Portanto, você não domina e não destrói isso. Isso vem, aquilo que você não vence, te vence. Aquilo que você não domina, te domina. Então, a pessoa se faz de escravo. Por quê? Porque não sabe que tem o direito de ser senhor. Diz que Jesus é o senhor dos senhores. Rei dos reis. Por que ele é rei dos reis? Porque a primeira pêla dos nobres diz que nós somos reis e sacerdotes. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Sabe o que é senhor dos senhores? Porque você é o senhor da situação, porque o senhor está sobre você. O senhor está sobre você. Então, você é que ele é cedo da situação. Mas você diz, não, eu sou vítima, eu não sou senhor de nada, eu não sinto nada, eu não tenho poder de decisão, eu sou escravo. A pessoa tem uma mentalidade de gafanhoto e se vê como escravo. Mas de acordo com a vitória de Jesus na cruz do Calvário, o que você falar, de acordo com as escrituras, Deus vai confirmar. Por que ele pode? A toda facilidade. Vocês compreenderam? A facilidade. E se você falar, pode acontecer, por quê? Porque Jesus pagou na cruz do Calvário, o Espírito Santo pode fazer isso com facilidade. Por exemplo, por que que Moisés pode levantar o cajado e esperar que o mar se abra? Porque Deus pode abrir o mar com muita facilidade. Entende? Sabe por que Jesus diz assim, Lázaro sai pra fora? Porque ele sabe que Deus com toda facilidade pode tirar Lázaro pra fora. É dizer, ele não vê assim, ai que coisa difícil, ele diz, não, não é nada impossível para Deus. Então quando Jesus chegava pra um alijado e diz assim, levanta. Ele falava isso, sabe por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo tinha toda facilidade de levantar aquele homem. Ele dizia, mas Deus pode. Então, Jesus nunca vinha em Deus impossibilidade. Ele dizia, Deus pode tudo o que Ele prometeu nas escrituras. Tudo o que Deus prometeu nas escrituras, Ele pode. Então, quando Jesus orava, Ele orava com fé. De que Deus pode o que Ele falou que iria fazer. Deus não é bipolar, que fala uma coisa e depois muda ideia. O que Deus fala, dura pra sempre. Se Deus disser o que Ele disser, infalivamente acontecerá. Se não aconteceu, Ele não falou. Então nós temos que ver aqui, que Deus está falando em 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus, graças a quem? A nós? Não. Graças a quem é nós? A Deus. Que quando nos faz triunfar? Quando? De vez em quando? Na maioria das vezes? 99% de chance? Não é lei de probabilidade, não é fézinha. Deus não tem esse negócio de 99,9. Graças a Deus que nos faz triunfar sempre. Mas nos faz triunfar como? Em nós mesmos? Em nosso desempenho? Em nosso envelhecimento? Que nos faz triunfar em Cristo. Por causa dos Méticos de Cristo. Por causa da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Por que você pode ter um bom emprego? Porque Jesus na cruz do Calvário comprou o seu direito de ter um bom emprego. Por que você pode ter uma família abençoada? Porque Jesus na cruz do Calvário comprou isso. Por que você pode ser feliz? Porque Jesus na cruz do Calvário comprou isso. Por que você pode ser uma árvore frutífera e ganhar multidões para Cristo? Porque na cruz do Calvário Jesus te fez uma árvore frutífera e que ganha multidões. Se você se ver assim como Deus se vê, é assim que você vai ser. Quando caem os traumas, os complexos, os medos, a ignorância cai por terra. E nós nos vemos como Deus nos vê. Nós nos vemos como João 15,16 diz. Você é um ramo frutífero que vai ganhar multidões. Você é um ramo frutífero que vai ganhar multidões. E o seu fruto vai permanecer. Então, Deus nos vê assim. O ramo frutífero. Por que? Porque se a raiz é santa, o ramo é santo. E sabe quem que é a raiz? É Jesus. Se a raiz é próspera, o ramo é próspera. Se a raiz é vencedora, os ramos são vencedores. Onde é que nós estamos enxertados? Nessa raiz. O que é a raiz? É Jesus Cristo. E se a raiz é boa, nós nos formamos pessoas boas. Se a raiz é feliz, nós somos, estamos nos alimentando desta alegria. Desta sabedoria. Desta santidade. Desta pureza. Entende? Nós nos alimentamos do que Ele é. E nos tornamos como Ele. Romanos 8,29. Romanos 8,29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Romanos 8,29 diz que o principal trabalhar de Deus é nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. Uma pessoa amorosa, feliz, com paz e em tudo o que Ele faz, Ele é bem sucedido. Jesus diz assim, ó, quem tiver esse tipo de fé que eu estou falando, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. João 14,12. Fará mesmas obras e fará maiores. Você crê nisso, queridos? Tome sobre a sua vida. Essa vida que Jesus conquistou para você na cruz do ovário. Uma vida de vitória sobre o pecado, a carne, o mundo, o diabo, a doença, a miséria, a toda a escravidão. Porque nós vamos continuar com esse estudo semana que vem, porque muitas pessoas estão limitadas. Não porque estão limitadas. Elas estão limitadas, sabe por quê, irmã Rosana? Porque elas pensam que estão limitadas. O que destrói o meu povo é falta de entendimento. Ou seja, não há limite, porque o limite foi quebrado na cruz do ovário. Não há escravidão, porque a escravidão foi quebrada na cruz do ovário. Mas ele se vê limitado, ele se vê escravidão. Então, o único limite que existe na vida do cristão é o limite que ele imagina na sua mente. Porque todos os limites foram quebrados na cruz do ovário. Portanto, a escravidão que existe, a fraqueza que existe, ela é toda mental e sofisma na mente. Porque você é livre. Porque você é capaz. Porque você tem um espírito dentro de você, de fortaleza, de sabedoria, um espírito do Senhor. Então, quando o homem está limitado, ele está limitado não porque ele está limitado, porque o laço foi quebrado, o cativeiro foi quebrado. Mas sabe por que ele está limitado? Porque ele pensa que está limitado. E enquanto ele pensa que está limitado, ele está limitado. Mas ele está limitado porque ele pensa que está limitado. Porque a Bíblia diz que ele não está limitado, ele está livre. Ele está livre. O fato espiritual é que ele está livre, mas na mente dele, ele diz, estou limitado. E sabe, quando você chega uma pessoa que diz, na mente dele, eu estou limitado, sabe como é que ele está? Ele está limitado. Chega uma pessoa e diz, mas eu sou diabético, sou, 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 aí você olha para a pessoa e diz, sou diabético, não tem como curar. Agora se você dizer assim, estou lutando contra a diabetes, a diabetes é inimigo a ser vencido, isso eu não nascer com isso, eu venço isso, a diabetes é menor do que eu, porque o meu sangue está sarando. Eu sinto que açúcar está diminuindo no meu sangue, há mais força na minha vida do que essa diabetes. Você está lutando, então você está lutando, você não está conformado, você não está debaixo de subjugado e dizendo, isso me domina, isso é minha história, isso é minha vida, isso é meu avô, minha avó, minha bisavó. Não, você está dizendo, eu sou meu inimigo, eu vou vencer, nem que seja a última coisa que eu faça, nem que demore 20 anos lutando, eu vou lutar e vou vencer. Agora, você olha para a pessoa e diz, eu sou diabético. Olha, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, eu sou diabético. Não tem como, porque quando a pessoa pensa que ela é diabética, ninguém tirar isso da cabeça dela, ela vai morrer diabética. Porque na mente dela ela é diabética, mas a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus destruiu, isso aí, amém, irmãos? Não só a diabetes, como qualquer coisa, o câncer, a AIDS, seja o que for. O que eu quero dizer para você, é que todo o mal foi destruído na cruz do Calvário. E nada é mais forte. Eu quero dizer, depois vou dizer na semana que vem, a parte, que vamos continuar a parte 5, o seguinte. Lá na cruz, Jesus transformou as promessas em profecias. Ou seja, ele dizia no antigo testamento, eu vou curar. O novo diz assim, põe a mão de ele, sai a enfermidade. Ele transformou a profecia, tem muita gente que está aqui, na igreja de dispensação errada. Ele está aí esperando a promessa, ao invés de transformar isso em liberação, declarações soberanas. Em nome de Jesus tem o direito à saúde, de enfermidade, você acabou. Você não pode ficar no meu corpo, porque eu compreendo que Jesus te destruiu na cruz do Calvário. Você não pode ficar na minha família. Mal humor, tristeza, desemprego, você não pode ficar na minha casa. Então, só vai ficar na sua vida o que você permite. Você vai lutar, você vai lutar, você vai lutar e você vai vencer. É o que a Bíblia diz aqui. Você vai vencer, porque você já é mais que vencedor. Portanto, precisamos de uma renovação urgente da mente, amados, para transformar a promessa que está no papel em profecias, em declarações soberanas, e aí destruir o mal com a nossa fé agressiva. Que Deus nos ajude nesta manhã. Nós saímos daqui pensando assim, amém, amados? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. E isso vai trazer glória para o Senhor, amém, amados? Isso vai trazer glória para o Senhor. Uma vida, a tua vida é um espetáculo. Anjos, demônios, pessoas observam você. E a tua vitória traz glória para o Senhor. Cada vitória que você vence, Jesus é glorificado naquilo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Obrigado. 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 Obrigado.